Palavras de fé você ouve aqui, Rádio Barroso Mix. E a nossa reflexão de hoje chama-se Certezas que Enganam. Um viajante precisava atravessar uma cadeia de montanhas. A área apresentava dificuldades, florestas, pântanos, trilhas e encruzilhadas perigosas. Por sentir medo, procurou um mapa detalhado de toda a região. Mais ainda, contratou um guia que conhecia palmo a palmo a região e que também iria atravessar a área montanhosa. Os dois partiram. O viajante controlava seu mapa, enquanto o guia se orientava pelos sinais colocados ao longo do caminho. Depois de algumas horas de caminhada, surgiu um atrito entre os dois. O guia insistia em tomar um rumo diferente do assinalado no mapa. O viajante recusou. Este caminho não está no meu mapa. Seguindo por ele, caminharemos para a morte. O guia explicou. Houve um deslizamento. E a pista indicada no mapa está obstruída. Por ela, não chegaremos a lugar nenhum. Nasci aqui. E conheço as áreas em detalhes. Insensível ao argumento do guia, o viajante fechou a questão. Seguirei o caminho do mapa. Os dois separaram-se. O guia chegou ao destino. Quanto ao nosso viajante, ninguém sabe o que lhe aconteceu. Nosso tempo está cheio de sinais de Deus. Um desses sinais é o Papa Francisco. Um Papa do terceiro mundo. Que com palavras, atitudes, questiona algumas falsas certezas de hoje. Ele chama atenção para coisas óbvias, mas esquecidas. Lembra que alguns mapas de nosso tempo podem estar desatualizados. Há fraturas expostas em nossa sociedade que precisam ser levadas em conta. Ali estão os jovens, as drogas. Ali está a natureza em agonia. Ali está a família, sacudida por tempestades. Seguir por este caminho pode ser perigoso. Um grande pensador do século XIX aconselhava a ter a Bíblia numa das mãos e um jornal na hora. É preciso ler os sinais da história humana. Com ele, Deus nos orienta sobre os caminhos obscuros e suas encruzilhadas. Certamente, outros caminhos são possíveis. Possíveis e necessários. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você está olhando os sinais? Os sinais que estão aparecendo no seu caminho e que você pode estar sendo enganado? Certas certezas nos enganam. E precisamos estar sempre atentos. Atentos nas atitudes, na observação e, sobretudo, na oração. Pedindo sempre para que Deus nos ilumine. Para que Deus nos conduza para que o melhor nós façamos e que aconteça em nossas vidas. Católico Tentos nas atitudes, na oração. Tentos nas atitudes, na oração. Tentos nas atitudes, na oração. E atitudes nós nos enganam. Tentos nas atitudes.